E aí meus queridos e queridas da atualiza, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre como a gente vai fazer para alterar a chave Pix da Nubank Porque um inscrito pediu aqui, foi muito gentil, botou assim Depois o guerreiro faz um vídeo para como mudar o Pix Meu telefone, tá no telefone dele e ele quer tocar para CPF Ele assiste todos os vídeos da Nubank, o que eu faço E aqui já vai até uma dica muito importante Por que ele quer colocar o CPF ativo na Nubank? Eu fiz uns vídeos já falando a respeito do Nubank, como fazer para aumentar Chega, como ativar, esse vídeo está pegando bastante força Porque aqui eu fui direto ao ponto, pessoal Eu mostrei exatamente como fazer para liberar esses empréstimos Tudo que você precisa saber E tem vários feedbacks positivos desse vídeo que eu fiz Valeu mesmo a dica, sigo todas as dicas, movimento minha conta E não usava o CPF como chave Pix Enfim, cadastrei em menos de 24 horas o meu empréstimo Apareceu O que está acontecendo é o seguinte Tem muitos vídeos falando sobre empréstimos no YouTube Como fazer para ativar os empréstimos Mas é aquelas conversas que a gente já sabe A chave Pix, colocando teu CPF como chave Pix dentro do Nubank Tu está mostrando para o Nubank que tu queres deixar ele como banco principal Porque qual é a nossa tendência? Vamos pensar na lógica Quando a gente coloca o nosso CPF, o CPF é um documento que a gente utiliza para tudo Então a gente está mostrando para o banco que a gente quer ele como prioridade Por exemplo, se tu pensar o Santander SX Ele te disponibiliza 10 dias para te não pagar no cheque especial de juros Anuidade isenta no cartão Santander SX Isso tudo se tu colocar o teu CPF como chave Pix Olha o que o Santander está te ofertando Se tu acha que ele está te ofertando isso só porque ele gosta de ti Alguma coisa tem Porque é um jeito deles fidelizarem o teu lastro com o banco Hoje em dia com esse monte de banco digital é muito simples a gente ficar trocando de banco em banco chave Pix Chave Pix Então esse é um jeito deles segurarem o cliente para eles e fazer a movimentação ficar dentro do próprio banco Então eu vou te mostrar nesse vídeo a pedidos como a gente vai fazer para alterar a chave Como cadastrar, remover, adicionar chaves pelo CPF Ou qualquer outra Cadastrar uma chave nova Vou colocar aqui Como está olhando a telinha Pessoal Vinicius traga seus dados do mercado pago para o Nubank Aqui ele já está pedindo para mim fazer o Open Finance O Open Finance estão batendo direto Aqui está dizendo Isso aqui é um novo layout da Nubank Olha que interessante Aqui em cima A sua fatura vence em breve Atenção a falsa central de estendimento Já vi uma dica nesse vídeo Qualquer atendimento via WhatsApp da Nubank Não dá os teus dados Porque é falso A Nubank não está entrando em contato com as pessoas através do aplicativo Pessoal, vamos lá Tu vai vir na área Pix Agora tu vai em configurar Pix Ou tu vai trazer a tua chave Pix Vamos supor, tá? Aqui é uma dica muito importante Teu CPF está vinculado a outro banco Tu vai no aplicativo do outro banco e remove aquela chave Pix Caso contrário, tu vai ter que fazer uma portabilidade de chave Pix Como é que tu faz essa portabilidade? Tu vai colocar em trazer Aqui ó Registrar ou trazer E tu vai colocar Por exemplo, vou botar o meu e-mail aqui ó Esse aqui Vinic.cardoso Vamos ver se eu estou registrado outro e-mail Insira o código enviado para o seu e-mail Aí tu vai ter que entrar no e-mail Não vou fazer isso agora Porque eu não vou entrar no meu e-mail Aí tu vai mandar o e-mail Ele vai te pedir um código Mesma coisa com o número do telefone celular Ele vai te pedir um código do número do celular Por quê? Que só assim ele consegue trazer a chave no Pix Depois desse código Vai ter a portabilidade Quando tu acessar o outro aplicativo Quando tu acessar o aplicativo Ele vai te perguntar Olha, foi solicitada uma portabilidade da tua chave Pix O CPF, o número de telefone, o e-mail Tu aceita, tu bota sim Mas vamos lá Como a gente vai configurar Como a gente vai adicionar essa chave Pix? Tu vai botar em registrar Registrar ou trazer chaves Não é obrigado Aqui a tu cadastrar uma chave que tu já tenha Tu pode olhar aqui em configurar Pix Tu pode ver tuas chaves Eu tenho quatro Tu pode olhar as chaves que tem aqui Eu tenho o meu e-mail Tenho dois e-mails Uma aleatória E o meu CPF Que tá ali escrito aqui embaixo CPF Claro que aí tá uma taja branca Tu não tá conseguindo enxergar Na verdade Tu vai estar só vendo o CPF Se tu quiser excluir alguma Tu clica nesses três pontinhos do lado Exclui chave Vou excluir a chave Sim, você deseja excluir? Posso excluir Mas eu deixo aqui Todas as chaves possíveis Vou excluir essa aleatória Exclui a chave? Sim Vou botar aqui a senha Chave excluída Agora só tenho três chaves apenas Então essa é uma maneira de tu ter Queres registrar uma nova chave? Tu vai apertar em registrar chave Tu vai colocar qual tipo Por que que aqui nesse caso Pra mim não tá aparecendo o CPF? São quatro tipos de chave Que a gente sabe do Pix CPF Número de telefone celular E-mail E uma aleatória Aleatória no bem que cria uma chave gigantesca pra ti Por que que não tá aparecendo pra mim o CPF aqui? Porque o meu CPF já está registrado Nando bem Caso contrário Tu apareceria CPF aqui pra mim E eu incluiria o CPF Como eu te falei Tu queres incluir o teu telefone Como é o caso desse jovem aqui Que comentou aqui no meu canal Que ele quer incluir o CPF dele Se ele quer incluir o CPF dele Ele vai botar o maisinho do CPF Vai adicionar o CPF E pronto Se tiver vinculado a outro banco Ele vai te pedir a portabilidade Tu confirma Só que Só confirmar não adianta Tu vai ter que acessar o outro aplicativo Tu vai ter que ir novamente pra aquele aplicativo E naquele aplicativo tu vai Ok Fidelizar Falar pra pode aceitar Eu já mostrei vídeos aqui Como a gente faz pra alterar E trazer as chaves Então Uma maneira muito exata Vamos supor que eu quero fazer um e-mail Eu tenho outro e-mail aqui Eu vou colocar Um outro e-mail Vou mostrar a portabilidade Vou fazer o seguinte Eu vou cadastrar meu número de celular Celular E vou encaminhar pra eles Ó Ele vai pedir Insira Um telefone Que estou sendo encaminhado neste momento Ó Eu vou esperar chegar o código Porque como eu pedi por celular Ele vai me mandar um código Eu estou esperando chegar o SMS Ele demora um pouquinho Mas ele chega Vou esperar mais um pouquinho Agora que eu estou fazendo o vídeo Eu não vejo que está Não está querendo mandar o SMS Vamos ver aqui Mensagem Ó Não mandou ainda Bom Pessoal Ela vai mandar Ó Chegou o SMS Eu coloco aqui Ó Ele vai dizer Ó Celular verificado Receba a transferência do Pix E tal Registrar celular Agora é só aguardar Houve uma falha de comunicação Então do nosso lado Não conseguimos adicionar a sua chave agora Mas já aguardamos Então ele está dizendo A própria Nubank Está com um problema de chaves aqui Mas o que acontece Se eu teria meu telefone CPF cadastrado Ele dizer Posso pedir a portabilidade? Pode Tu ia acessar o teu outro celular E o teu celular ia ser notificado Já na hora que tu abre o teu celular Eles vão dizer Olha Tu queres transferir a tua chave do Pix Para o outro banco Tu vai colocar Sim quero Não Não quero E tu vai ter feito A transferência E vai estar ativado Todas as tuas chaves Pix Como eu fiz E aí é só utilizar Da melhor maneira que tu precisar Pessoal Vou ficando por aqui Que eu acho que já fiz esse vídeo enorme Eu espero que vocês tenham entendido Eu tenha realmente ajudado Como fazer Para transferir Alterar Cadastrar O teu CPF Como chave Pix Dando da Nubank Se gostou desse vídeo Só vou te pedir uma pequena gentileza Likezinho Descrever nosso canal Não vai te custar nada E para nós atualiza É fundamental Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau